Fala família! Luiz Ucu na área! Tudo bem com vocês? Pessoal, vocês já sabem, né? Tô aqui no escritório, é porque vai ter react na área e esses reacts que são fomentados por vocês que mandam pra mim quais temas que vocês gostariam que a gente falasse, que eu abordasse aqui e a gente fala isso em vídeo pra vocês, tá bom? É quase um Luiz Responde, não lembra do Luiz Responde? Precisa voltar a ter mais esse quadro aqui também pra quem gosta desse tipo de interação também vai acompanhar esses videozinhos Luiz Responde, tá bom? E pessoal, não deixe de comentar então o que vocês querem, avaliar esse vídeo e claro se inscrever no canal, acionar o sininho de notificações e também todas as minhas redes sociais, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai falar só uma coisa muito importante O mito da dominância, será que é só um mito essa história? Será que é a realidade? Será que existe dominância no mundo animal ou não? Animais alfa, animais ômega, os submissos, os dominantes e aí? Então pra não ter mais enrolação, vou soltar o vídeo aqui, fiquem ligados que vai ser muito bacana E vai Como vocês podem ver, é um vídeo antigo, né? Tá aí ó, não é dos mais novinhos Mas dá pra gente entender bastante do que a gente tá falando aqui O que a gente pode ver aqui são dois lobos machos Um ali conversando bem pertinho, né? Orelha com orelha Pra ver quem que vai tomar conta do pedaço Aparentemente, lógico que eu não sei a história por trás desse vídeo Mas aparentemente já são lobos que vivem juntos, né? Que tem o hábito de estar juntos com uma certa frequência Porém tá rolando uma disputa de território E isso é muito comum, né? E não só no meio dos canídeos Também nos felídeos e aves e todos os outros animais praticamente Inclusive a gente, pessoal, o ser humano tem disputa de dominância em todo momento, né? Em todo segundo a gente vê uma disputa aí Por mais que seja besta ou não Ó, você vê aí que agora um deles tava uma postura um pouco mais agressiva Agora ele realmente chegou a montar no outro Mas percebe que o outro também não tá muito submisso Ó, tanto que rolou a primeira briga Agora que vocês percebam Olha que vai voltar aqui agora, ó Repara isso aqui, ó Todo mundo veio pra conversa Todo bando que tava ali, a matira inteira resolveu conversar Com esses dois lobos aí disputando dominância Por quê? Isso é muito legal de a gente avaliar em várias espécies também Quando você mexe na energia do ambiente onde eles estão Na energia do bando que eles estão Todo mundo reflete essa energia que tá sendo imposta ali no lugar Se tá tudo calmo, a tendência é que todos se acalmem Se agita, a tendência é que todos se agitem E isso é muito legal de a gente conseguir replicar nossas casas também Quando a gente quer um pet um pouco mais tranquilo Um pouco mais pet A gente tem que sempre estruturar a calma dentro de casa Não adianta você querer ter um cachorro calmo Se você é uma pessoa extremamente estressada Ativa, agitada E nem o contrário também Você não vai querer um cachorro super agitado Se você é um pouco mais letárgico Um pouco mais tranquilão Um pouco mais na sua Porque é da natureza animal Tentar se equilibrar de acordo com a energia que está sendo imposta no lugar Tá? Vamos soltar aqui de novo Olha lá A briga sendo montada Você viu? Aparecem outros dois ali Não dá pra saber daqui Se são macho ou fêmea Agora me parece que são duas fêmeas que chegaram ali perto E as fêmeas tem um pouco disso mesmo De querer tomar um pouco conta do bando como um todo E pasmem As fêmeas tem muito mais autoridade Tem muito mais capacidade de dominar o ambiente do que um macho A função do macho na questão da dominância É muito mais saber quem vai ser o novo fecundador de fêmeas O novo pai da matilha Já as fêmeas não As fêmeas realmente tem que colocar a ordem no barraco Então as fêmeas tem esse poder de ser realmente a dominante Ser realmente a líder E muito tempo se pensou que não Os machos eram poderosos Os machos que tomavam conta realmente E já está caindo um pouco por água essa teoria aí E o mais legal de ver Que elas chegam ali pra tentar colocar uma moralzinha Falar O que está acontecendo aí? Até rola uma briga entre elas Mas depois os machos voltam a se bicar E aí acaba o vídeo Não tem o final Essa história é triste Não tem o final dessa história Pra ter quem conseguiu realmente se transformar no todo poderoso E quem acabou sendo um pouco mais submisso Mas provavelmente aí naquela disputa inicial ali O que estava se transformando um pouco mais submisso Que abaixou a cabeça até No meu parecer ele era um pouco mais forte Do que o outro Provavelmente ele que levou a bola aí pra casa Tá? Então pessoal Fica a lição aí No meu ponto de vista Também isso é muito importante saber Distinguir No meu ponto de vista existe sim A dominância no mundo animal Todos os animais que eu já trabalhei Todos os animais que eu já pude ter a experiência De viver numa matilha Num bando Numa família A gente consegue ver traços bem nítidos Bem sérios De uma dominância Ou até mesmo uma submissão Tá? Então Levem isso pra casa Reflitam E é isso pessoal Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal Não deixem de comentar aqui Quais temas que vocês gostariam que eu falasse Que eu abordasse por aqui Se inscrevam no canal Acionam o sininho de notificações Me acompanham por todas as redes sociais E até a próxima Tchau, tchau